E a Singenta apresentou uma grande novidade aqui na Expo Café 2022. Isso mesmo, foi o lançamento de um fungicida que combate as doenças na florada do café. Veja só. A Singenta é uma das grandes empresas dedicadas à evolução e sustentação do agronegócio. Na cafeicultura tem suma importância na difusão de tecnologias no campo. De acordo com o gerente de marketing da empresa, a volta da Expo Café permitiu que a multinacional pudesse estreitar relacionamentos mais próximos com os produtores rurais. Então, acho que a volta retomada desses eventos, principalmente a Expo Café, que é um evento muito importante para o setor, traz e resgata justamente, de novo, os produtores, a família, para esse momento de relacionamento, esse momento é onde a gente realmente busca conhecimento. E para a Singenta, como empresa também, é o momento da gente voltar a ter esse contato, ouvir e entender melhor quais são essas demandas do campo. Ainda de acordo com o Bruno, o produtor hoje procura não só uma gestão mais eficiente, mas também uma parceria com a Singenta que indica o melhor para o agricultor desenvolver o seu negócio. O produtor, principalmente nesse ano, a gente tem bons preços de café, o produtor vem aí nos últimos anos com uma rentabilidade positiva, ele vem especificamente agora buscar um parceiro forte, que consiga atendê-lo não só com a demanda de insumos, mas também com assistência, com soluções e novas ferramentas que possam ajudar ele aí a entregar realmente um manejo muito bem, um manejo muito completo para a lavoura dele, mas que também tem aquele equilíbrio de trazer a produtividade e no final, obviamente, buscar essa rentabilidade na atividade. Segundo o Luiz, com base nesse ponto de vista, a Singenta vem para suprir as necessidades do produtor, com esse mix de produtos de altíssimo nível e de última geração. O importante nosso é desenvolver tecnologias que atendam a necessidade do produtor, nada é engessado, então a gente sempre está evoluindo junto com ele, levando tecnologias novas, mas que ao mesmo tempo atenda a sua demanda. E a Singenta trouxe uma mega novidade para a Expo Café 2022, é um fungicida que combate as doenças da florada do café, que deverá ser lançado em agosto deste ano. Eu já vou dar um spoiler aqui para os nossos produtores que estão nos assistindo, os cafeicultores, que é o Miraves Duo. Vai ser a maior revolução pensando no manejo das doenças da florada do café.